Vamos, tem que fazer a entrada do vídeo primeiro, ó, olhando pra lá. Oi, gente, Kebby. Aquele carinha tá voando ali. Não, fala assim, ó. Tem que falar assim, oi, gente, Kebby, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Oi, gente, Kebby, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez eu vim trazer pra você. E aquele cara tava com uma bomba, que era uma cabeça de bomba, né? Era uma cabeça de bomba? É, volta lá. Volta, deixa eu ver. Sumiu. Explodiu, né? Explodiu. Então vamos entrar em uma partida? Tá. Deixa eu apresentar pra vocês. Esse daqui é o meu priminho Miguel. Fala, oi, galerinha. Oi, galerinha. Vamos entrar em uma partida, então? Fala assim, ó. Valeu. Valeu. Fala assim, ó. Valeu. Valeu. Aê. Cala a larga. Começou, 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 Miguel. Miguel, começou, vamos. Vamos pegar um pouco de azul. Um pouco de azul, diamante? É, diamante. E um... Pra que você vai fazer diamante? Pra fazer uma espada mais durinha. Uma espada mais dura? É. Então, nada. Agora, não é a maçãzinha. A maçã? Mas a gente come maçã quando a gente estiver com um pouco de azul, tá bom? Vamos explodir, tá? Vamos explodir. Ó, vou dar uma fechada naquele cara. Ó, derrubei. Não, eu não derrubei ele. Ele tá lutando lá, ó. Nossa, ele derrubou. Você viu? Você viu isso? É, vi, vi, vi. Foi incrível. Não, não, pega aquele verdinho, não. Aonde? Que verdinho? Apareceu, você. Eu não vi. Que verdinho? Fica parada. Esse aqui, ó. Ah, isso daí é terra. Então, joga a terra. Ah, isso aqui? É. Joga. Pera, pera, tem que esperar dar o tempo. Tem que esperar dar o tempo. Como é o assunto? Aí a gente vai lá pro meio, tá bom? Não tem ninguém lá. É, tá explodindo o meio. Você viu? Alguém explodiu o meio. Vamos explodir nossa ilha? Não. Sim. Quando eu falar já, tá? Pera, tá bom, tá bom. Quando você falar já. Quando a gente terminar, tá? Tá bom, tá bom, tá bom. Quando terminar a gente explode, então? É, aí a gente joga aquele verde, explode a bomba, aí bum, a gente sai pra lá. Sai pra lá, né? É. Verdade. Primeiro a gente tem que fazer uma escadinha. Cuidado com o cara. E aí chegamos. Cuidado, cuidado com o cara. Agora, agora explode. Agora explode a ilha. Pera, pera, espera. Aí, explode, 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 explode. Agora a gente vai pra ele do cara. Aí vai pra ele do cara. Caraca, olha lá. Espera, olha lá. Explode tudo, explode tudo. Explode tudo. Você viu isso? Eu tô vendo, eu tô vendo. Ah, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Vamos ganhar, vamos ganhar. Não, 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 não. Matamos, matamos o cara. Olha o que que aconteceu com a nossa ilha. Explodiu, você viu? É. Olha onde ficou a árvore. Eu vi, a árvore ficou flutuando, você viu? Nunca vi uma árvore flutuando. Agora vamos explodir essa ilha. Agora vamos explodir essa ilha. Agora vamos explodir essa ilha. Vamos explodir essa ilha? Uhum. Agora a gente vai cortar aqui pra explodir embaixo da árvore, né? Como assim explodir embaixo da árvore, cara? É só a gente te pegar um pouco de madeira. Uh, você viu uma flecha passando aqui? É aquele cara ali, ó, tá pegando flecha na gente. Ó, vou jogar coisa nele, então. Eita, eita, tá travando tudo aqui. Calma, vamos, ó. A gente vai conseguir ganhar. Primeiro a gente tem que pegar uma madeira. Uma madeira, cara? É. Pra gente conseguir bastante. Ó, chegou um cara aqui, chegou um cara aqui, chegou um cara aqui. Beleza, beleza. Vamos matar, matamos. Boa, Miguel. Onde é? Sim, cara, você é o top. Você é top. Miguel, é o melhor desse jogo, né, Miguel? Que isso, que isso? Esse é bomba. É bomba? Tem mais bomba no chão? Tem. Eu não vi. Aonde que tem? Ali, ó, tá vendo? Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Vamos pegar a bomba pra explodir tudo? Tá. Vamos explodir primeiro daqui. Vem aí. Aê, boa. Mas eu disse, tá na nossa frente. Como é que eu disse? Ó, ele explodiu a bomba. Ele explodiu a bomba. Coge, coge, coge. Aqui, aqui, aqui. Boa, Miguel, caímos. Toca aqui, cara. Pega, pega, joga. Ele sabe que a gente morre. Voltou, voltou. Voltou? É, voltou. Então tá bom, tá bom. A gente não morreu, né? Não morreu, não. Ó, não, se você cair, o que acontece? Se eu cair, eu caio, certo? Tá. Que isso? O cara tá um invasorzinho. É invasores? É, vamos. Começou, começou, Miguel. Começou, começou. Será que a gente ganha essa daqui? Pega a larva, pega a larva. Lava. Pra... Não é larva. A gente tá com pouco. Tá com pouco o quê? Pega, o que é isso? Olha, vamos pegar diamante? É, vamos. Pra fazer a espadinha, que a nossa espadinha é de ouro. Ela é fraca, né? Nossa. E caiu o nosso diamante, e agora? Caiu onde? Caiu. Caiu lá embaixo, no fim do mundo. Ai, tem outro aqui, Miguel. Pronto, pegamos, pegamos. Segundo diamante. Agora vamos fazer uma espada. Uma espada fortuna. Deixa eu ver se caiu lá. Caiu, não dá pra ver, ó. Tá vendo ali, ó? Caiu lá embaixo, ó. É, ele caiu assim. Tipo assim, um avião assim. Ele tá voando. O outro vem e... Explode o motor sozinho, porque o outro dá asas pra outro, pra bater na asa do outro. Ah, entendi. Aí explodiu o motor dele. Pô, cara, essa foi a melhor explicação de a vida. Vamos lá no meio. Vamos lá no meio. Vamos pro meio, vamos pro meio. Nossa. Faz assim, vira ali, vira ali, vira ali. Vai falar? E tacar a coisa verde. É isso que tem que fazer? É. E depois explodir a cara. Não, não, pode explodir tudo. Não, explode o dele. Explode o dele. Pode explodir? É. Explodiu o meio, explodiu o meio. Agora, fujam, 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 fujam. Bum. Você viu? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver como ficou. Nossa, Miguel. Olha essa cratera que abriu aqui, cara. Você tá vendo? Nossa. Vai ver a nossa espada. É o escorte. Sharpness 4, cara. É muito forte a nossa espada. É super forte. Ai, meu Deus. Ai. Não, ele morreu. Ele morreu, é. E a gente ganhou, né? É. O que é aquilo? É uma coxinha? É uma coxinha. Exatamente, cara. Come. Come a coxinha. Vamos comer a coxinha? Vamos. Não comeu. Não, não, não. Comeu. Pronto. Come, come. Não. Eu tô tentando falar. Que doido. Esse cara é muito caminhoso. Quem é aquele cara? Que cara? Esse é... Peraí, volta. Volta. Volte de novo. Esse é marronzinho. Esse cara aqui é meu amigo. Marrom. É meu amigo, é meu amigo. Ah, esse daqui? Não mata ele. Esse daqui é o Villager. Fala. Oi, Villager. Oi, Villager. Vai ser o rupo do nariz. Oi, Villager. Oi, Villager. Começou, começou. Olha, olha, full Dima. A gente veio full diamante. Com armadura inteira de diamante. Vamos explodir a nossa ilha? A gente tá muito forte. Vamos explodir a nossa ilha? Vamos. A gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos colocar um monte de tempero. Pode te ajudar? Pode te ajudar? Pode, pode. Pronto. Vai, coloca. Boa. Opa, cuidado, cuidado, cuidado. Pera aí, vem pra cá. Vem pra cá, boa. Boa, Miguel, boa. Colocar todos os dias. Nossa, a gente achou outro. O cara tá vindo pra cá? Que safado, né? O cara é muito safado. Ah, morreu já. Não, não atira nele. Por quê? A gente explode a ilha. Ai, meu Deus. Miguel, não. Explodimos. Ih, eu quis dizer explodir a ilha, sair da ilha. Ah, tinha que sair da ilha primeiro antes de explodir? É. Ah, o que você não falou antes? Olha, tem um cara aqui. Não muda de assunto. Tá, mas o que a gente faz? Vou pegar um pouco desse. Sai. Tô pegando um pouco desse aqui. Não dá pra quebrar? Tô tentando pegar. Ai, tá. Você é muito lindo. Tá zoado, meu. Tá zoado, meu. Tá raso. É, não dá pra pegar nada. Então, então vamos sair daqui, então. Ó, agora a gente vai jogar ali um dos mapas mais difíceis. 1,2,3,4,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5. Ah, tá zoado. Tá zoado. Ah, tá zoado. É zoado. Uh, uh. 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 Do lado da hora e coro. Não. Agora eu vou dar o pirulito. Um pirulito? Um pirulito? Um pirulito batibato. Ah, mostra aqui para a câmera. Só tem o... Porque alguém comeu já o pirulito. É uma pena, cara. Gata. Ah, outro... Outro? Mostra aqui. Outro pirulito, só com um pauzinho. São dois. Alguém comeu dois pirulitos. Não sei quem foi. Não sei. Eu juro para você que eu não sei quem foi. Fala para a câmera aqui. Ninguém comeu. Achou o pirulito. Aê, cara. Vamos comer o pirulito, então. Come o pirulito. Olha o pirulito. Calma aí. Tô. Ficou assim. Ficou assim, ó. É meu. É seu? Você determinou que é seu? É, seus inscritos te deram? Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like. A gente gostou. Se é outra partida, a gente vai. A gente vai em outro vídeo. Você joga? É. Tá bom, então. Um beijão para vocês. E falow. 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 Falow.